Um dia uma criança me chamou, olhou-me nos meus olhos e sorriu, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meu do sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus chamou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo atentamente me olhou, e disse que era lindo o que falei, pediu que o repites por favor, que não disseste nada de uma vez, e perguntou no meu do sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus chamou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu acabei de repetir, seus olhos não saíam do papel, toquei na sua cara e a sorrir, pedi ao transmitir força fiel, e ela deu meu beijo demorado, e ao meu lado foi cantando assim, Amar como Jesus chamou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz.